Trazer a público, senador Avel, não sei se já falei pessoalmente para a Boa Excelência, mas eu acho que é importante. O presidente, o então presidente Bolsonaro, quando na indicação do ministro André Mendonça, virou para mim e falou, Flávio, você não quer, você, o que você acha de você ser um indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que se discutia que a indicação fosse de um evangelho como ele havia prometido na campanha eleitoral? Eu falei, presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão e eu vou poder ajudar muito mais o senhor aqui no Senado Federal. E eu acredito que, com a ajuda do presidente Davi, eu acho que eu teria até alguma chance de passar aqui no Senado Federal.